No âmbito da nova presidência rotativa da União Europeia, o Executivo Comunitário deslocou-se a Viena para se reunir com o Governo da Áustria, que vai liderar as discussões no Conselho Europeu no segundo semestre. A política de asilo e de migração é a grande prioridade para Sebastian Kurz. Durante a nossa presidência tentaremos, em conjunto com todos os Estados-membros e com a Comissão Europeia, concretizar as propostas. As mudanças, decididas politicamente, devem ser implementadas no terreno, especialmente no que diz respeito à proteção das nossas fronteiras externas. O Presidente da Comissão Europeia realçou que esse desígnio deve ser acompanhado de maior solidariedade entre os Estados-membros, mas reconheceu que os meios são insuficientes. Jean-Claude Juncker afirmou. Neste momento temos 1.340 funcionários alfandegários que estão a proteger as nossas fronteiras externas. Isso não é algo que se possa classificar como uma frente de reação complexa, fruto de muito empenho. A Comissão Europeia e o governo austríaco parecem estar em sintonia sobre a migração. Jean-Claude Juncker anunciou que apresentará, em setembro, um plano coerente para proteger as fronteiras externas da União Europeia. Um plano que prevê um enorme aumento dos fundos para a Frontex, agência europeia de controle de fronteiras, que vai passar de uma organização discreta para uma verdadeira força policial. Devin Grover, Euronews, Viena.